A Unipampa Campo São Borja oferece um curso de jornalismo com equilíbrio entre aprendizado teórico e prático, mas alguns estudantes, criando expectativas acerca das práticas jornalísticas, criaram o Papo de Corredor, um projeto de extensão que se pratica a transmissão da informação através de lives no Facebook. Boa tarde para você que está assistindo o Papo de Corredor ao vivo e olá para você que vai assistir o Papo de Corredor gravado. Essas são as palavras que ilustram o começo das lives, muitas vezes feitas por um equipamento de estudantes, aqui nos corredores do campus. A ideia era de transmitir informações do ambiente acadêmico com o espaço e equipamento que estivesse à disposição. Ali com dois ou três meses de curso, a gente sentou para fazer um noticiário de brincadeira ali, e foi que o pessoal curtiu, começou a assistir, e a gente começou a fazer toda semana, todo dia, divulgar e tal, e daí depois virou uma das páginas mais curtidas ali da Unipampa, de comunicação, e começou bem assim, começou sem um propósito de ser uma coisa muito grande que virou uma coisa boa para todo mundo que está começando. De forma geral, o projeto fornece mais uma possibilidade de aprendizado no curso, que já tem uma boa estrutura. Antes de prestar o vestibular, eu já sabia do que eu queria fazer, e aqui na Unipampa está atingindo, sim, as minhas expectativas. A estrutura do curso é muito boa, os professores também são muito bons. E aí